E quem tá no comando do pique é o Caio DJ Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada contra as certinhas, mas eu gosto é das erradas Olha, quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada contra as certinhas, mas eu gosto é das erradas Eu sou a batada, não tô valendo nada Eu sou a batada, não tô valendo nada Eu sou a batada, não tô valendo nada Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada contra as certinhas, mas eu gosto é das erradas Olha, quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada contra as certinhas, mas eu gosto é das erradas É só botada nas cachorras, botada nas sacadinhas Nas putas, nas putas, nas putarias É só botada nas cachorras, botada nas sacadinhas É só nas puta, 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 puta As putarias, é só botada nas cachorras, botada nas sacadinhas As putas, as putas, as putas, as putas, as putas, beijas As putas, as putas, as putas, as putas, beijas Falar Mesmo não sendo exatamente o que eu queria ouvir É bem melhor ser machucado com a verdade Do que você me inundir Melhor falar